Estamos com ele que é legal no off e no on, que é o nosso comentarista, economista, uma salva de palmas que a gente não aplaude às vezes, o Alan Gani que está aqui. Fala Gani. Grande Gani. E aí Gani. Qual é a boa? Como é que você está? Pois é, bem maquiado. Tranquilo ou não? Eu estou igual... Você está no Pingos? Não, três em um. Desculpa, três em um com o Segret e o Piperno. Piperno e agora tem o Dávila também. Quem é o Dávila? O Dávila comentarista. Não conheço. O Luiz Felipe Dávila foi o candidato do Novo. O Luiz Felipe Dávila? É o candidato do Novo. Do Novo. Luiz Felipe Dávila. Luiz Felipe Dávila. Grisalhão lindo. Ah, o Grisalhão lindo. Do Novo? Ah, por isso que a gente não... O que não piscava nos debates. Ele foi candidato a presidente que ninguém conhecia. Ele foi lindo. Ele ia nos debates e ele não dava uma piscada. Vamos falar bem que ele é muito rico. Muito. É, vamos falar bem. Vai me dar dinheiro? Vai. Deixa eu te perguntar. Então ele é muito bom. Então vocês estão... O Piperno Segré, o Dávila, sobre o comando de Evandro Cine. Boa, boa. É, aqui tá... Tá calorado lá. Tá animado? Tá, tá. As discussões... O Piperninho tá aqui. É difícil discutir com o Piperno. Piperno. No Piperno gordo e magro. Oi? Não. O Piperno. Já viu? É. Ele... Tava numa... É. Numa festa. É. Ele é canhoteiro, né? É daldinha. O Piperno é canhoteiro, não é? É. Canhoteiro? Ah, vá. Dos bão. Mais homem. Não, é canhoteiro, né? É canhoteiro, é canhoteiro. Olha, olha o Piperno. Mas ele tem umas frases que eu brinco com ele. Por exemplo, ele defende muito liberdade de imprensa. Falar assim, é um liberal. O Lula falou ontem. É. Quero ver... É, quero ver botar na prática, né? Ele e o Lula defendem mim. E... O Lula defendeu bem a nossa liberdade de imprensa. Pois é. Ah, que tal a nossa liberdade... Mas você sabe que eu tava até discutindo com os humoristas, com os humoristas... Por exemplo, quando você... Não adianta você... Não adianta você ir contra o Estado. O Estado tem tanque de guerra, tem assinatura e tem cadeia. Não é? Se você vai falar... Ah, eu sou o cara e não sei o quê e tal... Você vai perder o jogo na parada. Tem que ser igual... Era o Chico Buarque. Na época fazia... Pai, afasta de mim esse cara. Pai, afasta de mim esse cara. Que era bem chato. Mas era um... Não. Mas era um Miguel. Mas era um Miguel. Era um Leonardo. Os artistas têm que usar um Miguel pra passar a mensagem sem ser pego pela censura. Exato. Porque a censura dos milicos também era pesada. Sim. Muito pesada. Mas pelo menos você sabia de onde vinha. É que ninguém... É que vocês são jovens... Não, não. Vocês são jovens. Vocês não viveram a época da censura dos milicos. Não. Era pesado o negócio. Era pau de arara, amigo. Tinha que dar receita de bolo. Não é brincadeira, não. O que aconteceu. O problema que hoje, Emílio, é assim... A democracia é um sistema que é justamente pra proteger o indivíduo. O cidadão comum passa por isso dos abusos do Estado. Porque o Estado, os burocratas do Estado é o que tem, em última análise, a força policial. Então, o Estado não pode usar a força contra você sem que haja um motivo. Algo que esteja cumprindo a lei, ele não pode usar isso contra você. Só que hoje, muitos burocratas do Estado, o que eles fazem? Eles usam desse aparato policial, essa burocracia invisível e muitas vezes não eleita, contra o cidadão comum. Este que é um grande problema. Então, a gente não se vê, de maneira alguma, representado. Pelo contrário. É verdade. É. É uma crise, né? É uma crise. É uma crise mundial. Mundial. Porque é o seguinte. Eu estava vendo. Tudo que a gente não concorda... Por exemplo, que nem o que a gente estava mostrando agora. Esse negócio do calor, de não sei o que. E está todo mundo preocupado. Qualquer pessoa que vai pegar fogo, fala, pô, o mundo vai pegar fogo. Eu também não sei se vai pegar fogo ou se não vai. Tem tanta informação que você não sabe quem confiar. Eu não sou um cientista. É tanta coisa acontecendo. Mas, se você não concorda com isso... Se você não... É tudo extrema-direita. É negacionista. É tudo negacionista. É tudo... Qualquer dúvida que você tem, se não concordar com a cartilha que vem de lá, e faz parte da gente perguntar. A ciência sempre pergunta. A ciência é baseada na curiosidade humana. Você quer saber, pô, mas por que está assim agora e o ano passado não estava assim? Será que de um ano para o outro muda tanto? O que teria mudado de um ano passado para esse ano? Tudo bem, a gente sabe que tem o tal do Euninho lá. Mas está todo mundo assustado. Hoje eu conversei, sei lá, com umas cinco pessoas. Nossa, esse calor, hein? E esse calor? E esse calor? Quando você tem assunto também, você fala da... Ah, esse planeta, esse planeta vai para onde? Para onde a gente... Então, é uma coisa que as pessoas ficam assustadas. Pois é, tem uma corrente na ciência que diz o seguinte, que a Terra aquece dentro de uma normalidade histórica. Aí, outra... Bom, a Terra aquece. Aí tem uma outra corrente que fala o seguinte, o homem não tem culpa nenhuma nesse aquecimento. Aí vem uma outra corrente e fala, não, o homem tem culpa, né? Só que só chega uma corrente para a gente, pela grande mídia, só chega que o homem está aquecendo a Terra e a gente vai para uma catástrofe. E aí, se a Terra está aquecendo e é culpa do homem, aí vem uma outra pergunta. O que a gente faz com isso? Porque colocar restrições à produção, à emissão de combustível fóssil, significa o aumento da pobreza. Não é uma discussão fácil. Partindo da premissa que isso seja verdade. Mas todo mundo coloca como se fosse algo muito simples, né? Todo mundo comer alimento orgânico, usar o vento, o sol, comer energia. Só que hoje o mundo é extremamente dependente de combustível fóssil. E aí? Todo mundo quer voltar para a natureza, mas ninguém quer ir à pele. Vai de jatinho. É que o indiano, ele falou isso lá no encontro que teve lá. Não lembro, foi na Europa. Acho que o ano passado o indiano falou o seguinte, ele falou, amigo, na Índia, 200 milhões de pessoas não tem luz elétrica. Você vem querer falar o quê? Você que mora aqui na Dinamarca, lá não tem luz elétrica. Então nós vamos queimar, lá isso queima o carvão. E vai continuar queimando o carvão porque não tem luz elétrica. Tem recurso. Mas que tá quente, tá. Tá quente. Olha, eu sou você, eu ia me preocupar. A sociedade preocupada, ela é muito fácil ser manipulada. É, o Sam me mostrou aí, né? Como manipula. É, manipular informações. A gente dá mais peso que deveria, às vezes, para informações que não tem nenhuma representatividade. Então a gente devia parar de trabalhar. Não, talvez. Desligar o programa? Não. Curtir uma praia? Curtir o sonho. Vou fazer um break agora? Então para a Reginaldo, vamos fazer um break. A gente continua aqui. Daqui a pouquinho tem o Adriano Silva. Estamos conversando com o Alan Gani, comentarista aqui da Jovem Pan. Já, já a gente volta. Tom, tom, tom. Muito bem. Podemos ir para a palma? Desvirtuei o assunto. Mas eu queria falar... Eu desvirtuei o assunto. Desculpa, viu, Gani. Não, é... É uma puta desvirtuada. Não, mas foi bem interessante. Essa história que você estava falando do Lula, vai se encontrar com o Biden. E eles vão discutir agora o quê? Os aplicativos? Que aplicativos? Vamos melhorar. Estamos vivos. Ah, é? É o microfone. Não, achei que... Não, aqui não tem nem break. Sem tirar, irmão. Não, pois é. O que aconteceu? O presidente Lula, ele está preocupado em relação... As relações trabalhistas dos aplicativos. Então ele acha que o pessoal ganha muito mal. O pessoal que está nos ouvindo agora. Como é que ele quer resolver isso? Colocar uma CLT para os motoristas de aplicativo. Fazer com que essas empresas, de alguma maneira, paguem mais. E aí, que é um erro, Emílio, do político, do burocrata, quando ele toma uma decisão. Ele não tem muita noção de realidade. Porque ele parte do princípio que a empresa não vai reagir. Ou que a empresa paga o que paga por má vontade da empresa. Quer dizer, aquele salário que ela está pagando... Aliás, na verdade, a empresa nem paga, né? Porque ela simplesmente está conectando o usuário, o consumidor... Exatamente. É um aplicativo que querem disponibilizar o carro. Fazer um serviço como se fosse um táxi. E aí, tem uma viabilidade para esse negócio acontecer. Concorda? Bom, e aí tem toda essa pressão para que haja um aumento de salário, das condições de trabalho, etc. E tal, como se fosse uma má vontade da empresa. Só que eles esquecem de analisar a página 2. As consequências, uma análise dinâmica. A empresa reage. Ela vai falar, bom, tudo bem. Se eu tiver que pagar uma série de multas, CLT, o meu negócio vai ficar inviável. Aí o que vai acontecer? Vaza. Vaza. A empresa demite. Aí um monte de gente que, tudo bem, não ganhava muito, mas estava empregada, agora vai ficar desempregado. Então, é melhor você ter um trabalho que não seja tão bem remunerado, mas você trabalha, do que não ter nenhum trabalho. E quando fica na mão do governo, o serviço, a maioria das vezes, é uma porcaria. E tem outra coisa também. Fizeram uma pesquisa, o Datafolha fez uma pesquisa, acho que em maio, e 75% dos motoristas do Uber falaram que não querem ser CLT. Porque uma coisa que eu já falei aqui, mas vale relembrar, o Uber não é, normalmente, o objetivo da carreira de ninguém. Ninguém fala assim, eu chego e quero... Meu objetivo de vida é ser Uber. Normalmente, o cara faz isso para complementar uma renda. Agora, ele é maravilhoso no seguinte sentido. Você chega numa cidade, você não conhece ninguém, você precisa de dinheiro, você pega um carro e começa a virar, a conseguir algum dinheiro imediatamente. Você vai burocratizar, vai ter um processo seletivo para a entrada, vai demissional, vai engessar tudo. E vai perder a essência do Uber. Só que isso não atrapalha só os milhares, ou centenas de milhares de motores de Uber. Atrapalha novos negócios que vão ser criados. Porque o cara vai falar, eu não quero criar negócios nesse país que só tem maluco. Então, mas o que está acontecendo, na minha humilde opinião, hein? E eu sou um péssimo para dar opinião. Imagina. Sou mais horroroso para dar opinião. Não tem cara pior para dar opinião. O problema que a gente está vivendo no mundo é o seguinte. Para cada dificuldade, criou-se um direito. Certo? Para cada dificuldade que o cara tem, criou-se um direito. Você tem uma dificuldade, vamos criar aqui um direito. É, mas você resolve com o dinheiro do outro, não com o seu. Sim, sim. Então criou-se tanto... Você tem tanta coisa, tanto direito, que você não paga mais. Então você não consegue pagar mais. É que nem eu estava vendo o negócio dos carros chineses. Certo. O que as empresas do Brasil falaram? Porra, se o chinês vier aqui, ele vai destruir a nossa empresa, as montadoras. Sim, ele vai errar. Por quê? Porque na China, paga mal o funcionário, o chinês ganha pouco. Então eles têm uma estrutura para vender barato aqui. Só que o que acontece? Aí vão aumentar o imposto do carro chinês que vem aqui. Só que isso nunca funcionou, porque hoje a gente tem o carro mais caro do mundo e o mais vagabundo do mundo. O carro brasileiro é uma porcaria e custa caro. Por quê? Porque sempre foi o pensamento para proteger a indústria nacional. Eu não vou deixar ela concorrer com o mundo. Então ferrou. E mais do que isso, senhor... A Embraer não tem essa limitação. Concorre com o mundo. É uma das melhores do mundo. Por quê? Porque o cara não pensou assim. E é curioso que muitas vezes o consumidor, o próprio consumidor que seria beneficiado, ele embarca nessa, com um nacionalismo piegas, e ele fala, temos a indústria nacional, e você ganha o quê com isso? Exatamente. Exatamente. A Chopin é um outro exemplo disso. O cara comprava lá, tinha um benefício, agora vai ter um posto. Então, mas já engabelaram. Já. Lembra que falaram que não ia ter... Já aceitaram. E falaram que eles vão pagar o imposto. Isso, mas a população também já entubou esse... Agora o problema é do cara que paga, né? Eu vou para os Estados Unidos, a gente vai para os Estados Unidos, compra mil dólares, não paga imposto para ninguém, porque a gente pode ir. Coconut Grove. Você também vai, eu sei. Na Lincoln Road. Você vai na Lincoln Road, você queima mil dólares. Você não paga um centavo para imposto. Opa. Você paga um centavo para imposto. Esse pobre, o cara da Chopin que gasta 50 dólares, vai ter que pagar imposto. Olha que injusto que é isso. Olha que injusto. E depois a turma fala de justiça, né? Na questão da Uber, tem deputada do PSOL falando as condições... Dando os parabéns, importante a decisão da justiça de condenar a Uber, né? Por dano coletivo e obrigar a contratar. Que as condições desumanas de trabalho são inaceitáveis e as plataformas têm que ser responsabilizadas. Aí não vai ter mais condições de trabalho. Não tem mais imposto. Não tem, e isso é igual a Chiquinha defendendo um nho, né? Ele é um gordo, sim, e daí? Aí, né? Porra, você fala tanto a favor do povo, né? Do trabalhador e vai fazer isso pra quê? Pra arrancar o emprego da turma. Ah, toma vergonha. Vai comer um lanche. O que mais, hein, Alan? Bom, tem agora indo pra política, né? A CPMI, então, houve... Tudo indica que a senadora, a relatora Elisiane Gama, ela trocou... O assessor dela trocou mensagens com o GDias pautando... Ah, pautando a bagaça. É, pautando... É, pois é. E aí, estão falando é o seguinte... Já que é a premissa desde o início, né? De que essa CPMI, ela vai muito mais em cima dos bolsonaristas, do Bolsonaro, do entorno do Bolsonaro, do que do governo. Há uma tentativa de blindagem ao GDias. Como é que isso ficou claro, Emílio? Por exemplo, ele demorou muito pra ir à CPMI. Quando ele foi, ele foi com um recurso dado por um ministro do Supremo que ele poderia mentir e não ser preso na CPMI, né? E a gente percebe um outro ponto aí. Que essa CPMI, ela perdeu o seu objeto original, o 8 de janeiro. Aliás, ela já começou com uma narrativa criada. O 8 de janeiro foi golpe. Mas isso é incompetência da direita. Total. É incompetência. A direita é muito ruim. É ruim. É o Ips. Muita gente da direita... O Ips da política é a direita. É o Ips. É ruim. Muita gente da direita falou o seguinte, olha, vocês estão querendo uma CPMI, mas se ela acontecer, ela vai ser instrumentalizada pela esquerda e vão usar contra a direita. Que é exatamente o que aconteceu. Já venderam uma ideia de golpe de largada, nem apuraram se foi ou não um golpe ou vandalismo, mas já venderam essa narrativa. Aliás, nunca vi golpe sem arma, sem liderança, sem recurso. Sim, é um golpe muito vagabundo. É, muito ruim. Com as véias. Muito. Os caras de shorts. Isso que aconteceu lá na Rússia com o exército de Wagner. O cara tinha uma mangueira. É. Ele pegou uma mangueira. Tinha uma mangueira. É uma loucura. Esse golpe foi horroroso. Horroroso. Porque se a gente, na Rússia, que aí sim foi uma tentativa de golpe. O pregozinho lá. Exatamente. Aí a gente chama do quê? Se isso foi igual a Pladinho, vai chamar do quê? Juízo final. Foi bem ruim. A Margedon. Bom, enfim. E aí, essa CPMI, ela tem um outro ponto, né? A tal do fishing expedition ou pescaria probatória. Ela fala sobre joia, sobre vacina. O que isso tem a ver com o dia 8 de janeiro? Então, me parece que usam a CPMI justamente pra caçar. Pra queimar o Bolsonaro. Exatamente. Pegar todo o entorno do Bolsonaro. Mas é difícil queimar o Bolsonaro, né? É difícil. A realidade se impõe. O Bolsonaro, ele tem uma galera que é muito fiel a ele. Agora é o filho que é... O filho queima. Só o filho queima. O caravão. O filho queima. Mas queima? Ninguém sabe. Queima ou não queima? Ninguém sabe. O mais engraçado é sempre queima. É que o cara não queima. O cara tem muito significado. O mais engraçado é se queima ou não queima, os caras fazem o queima. Os caras usam isso como um ataque. Justo a turma da esquerda, que é do amor, da liberdade sexual. Da toba. Usa isso como um julgamento. O jogo tá muito baixo. Esse tabuleiro é estranho. Muito bem. O Alan, quero agradecer a sua presença. Vamos agora. Se você quiser ficar aí, pode ficar também. Fica, meu. Você vai fazer. Fica, vai ter que ter aula. Temos agora uma presença ilusca. O que foi, Dedê? Ele fica bravo que ele tem que botar outra cadeira. Tem que colocar a cadeira e ele tá de ressaca. Aí ele não sei o que. Duas cadeiras. Tá de ressaca, né? Tá doidão. Encheu a cara ontem. Aí ele vem com o farolzinho baixo. Não quer trazer uma cadeira. Cara inchada. Tem que tomar uma água de frio. Mas é um farol baixo que ele vem? E aí Legenda Adriana Zanotto